Dezenas de manifestantes se encontraram na entrada do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade para protestar contra a volta da atividade mineradora no local. Ao contrário das barragens, que existe um risco de rompimento, aqui não existe risco não. Aqui existe uma certeza, a certeza de que se a mineradora voltar à atividade aqui, a gente vai ficar sem água para irrigar nossas hortas, a população de Ravena vai ficar sem água para beber. A área onde a mineradora pretende atuar integra um espaço degradado que faz parte de um acordo de reparação de dano ambiental e não poderia ser usada para novas atividades de mineração. A área toda pretendida pela mineração é tombada a nível estadual, a nível federal e não pode ter atividade de mineração. E a gente está sendo surpreendido desde os primeiros estudos da AVG para recuperar o passivo com um monte de situações que claramente deixam que na realidade a empresa está interessada em minerar ferro com a desculpa de recuperar passivos. Esses grandes projetos de mineração, eles estão colocando em colapso as condições de vida aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, em todo o estado de Minas Gerais, no Pará e em outros estados brasileiros. O tema deve voltar à pauta na reunião ordinária da Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAN, ainda em fevereiro.